Você está com um caminhão veneno, sempre no oferecimento de loja Fortaleza Surfwear, Grupo Aguiar de Marituba, Divina Pizza, Odigas Coelho, Ciope, Sandalhas Kenner e Leozinho Lanches. Estamos autorizados agora, então pode envenenar essa galera, meu DJ. Alô Jundiaí, gente de satisfação, de privilégio mais uma vez, a gente chegar pela região de Santo Isabel do Pará, para mostrar veneno. E está só no comercinho, alô Top Gar. Obrigado pelo carinho, viu? Toda a galera do Pará e do Top Gar, junto com o Veneno, aqui para fazer essa grande festa aqui, do campeonato do Emerson Pro Molder. E a gente vai detonando, 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 detonando assim. NBS, balão DJ Bruninho, toca! Vale o meu gringo, parceiro preto, nem lá do par. Mais pálvora! Neneno na parada! Um, dois, três! Jackson! Jackson Bahia! Todos a bordo! E ele está lá, prepara que vai tocar com tudo no céu da pressão! Mais pálvora! Diz que mei, diz que mei... Veneno! Diz que no ranking está cortando! Se liga, Bruninho! No ofrecimento de Champions League! Todos a bordo! Explode o bagulho! Bora, meu parceiro Leste! Bora se ligar! Vou fazer chover em cima deles! Mais pálvora! Hoje não! Chama um abraço pra galera! Lá da segunda, digital! Pati, Pedro, Josimar, Sandro e o Cisneiro! Vou fazer chover em cima deles! Ai, droga! Ai, droga! Olha o Mãozinha! Ele é... Veneno! Cisneiro, Hank, tá tocando! Se cagaram, olha! Eu vou te acondentar... Olhos envenenados, viu? Tu já sabe... Diego Gomes! Já aqui do lado direito! Aqui bem do latinho do Darlan! E aí, Adler! Que tá tudo! Um abraço pra você, Darlan! Liga de vini, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim Tô vendo qualquer nutricão Ai, droga! Ai, droga! E aí, meu motor, a Gabriela! Vamos dar cintão! Hugo, rei das faixas! E ele já disse Darlan, agora eu também sou Veneno! Para o meu motor, João! Vai no batidão, do batidão, do batidão, do batidão, do batidão! HETA FAKER BASE! Já tá ao vivo! Já filha o pop! Já o design do DJ boneco Aprestou o Isabelers! Dá-lhe, boneco! Dá-lhe, dá-lhe! Alô, boneco! Aquele velho whisky falsificado em 30 contas! Santorini! Segura o Tiago e o GDN! Achiu, sou top! Cadê você, Chusinho? Tá só na manha! Rola manha! Rola manha! Rola manha! Rola manha! Rola manha! Bora, Isaac! Rola manha! É o grande Daniel Isaac! Segura o menino na parada! Barulho louco, bagulho louco, louco, louco! Barulho louco, bagulho louco, louco, louco! Barulho louco, bagulho louco, bagulho louco, 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 bagulho louco! Gil The Side! O William Jacaré da produção do Paredo Top! Bora, William! Bora, Jacaré! Olha, o DJ tá no comando! O grave tá batendo! Jone Vampiro! E as novinhas... É ele! Se liga no som do momento, direto da MAPA! Vem mesmo! No tom, o tubarão vai te pegar, vai! Nilsson! Do mundo! Mamãe! São que deixar hoje! Deus alcoolitinha! Ui! Sempre, 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 sempre! Bagulho louco, bagulho louco, 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 bagulho louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, logou, bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, bagulho louco, Manda a Verna! Bagulho louco! O mari aliás e a família metralha, você aqui também! Come on, baby! Fora tremendo, tremendo Vai gurgindo, é veneno É muita pressão Vai tremendo, balançando É a mãe do periquite Vai tremendo, vai tremendo O bagulho tá doido, piranha Vai começar Vai começar Vai começar Já começou GDB é do perigo e do Jaruari Vai começar Joga bombinha O nome dela é GDB Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é GDB Eu encontrei ela no Tinder Obrigado, Tony, que me rouba a cena E o Santo Isabel, o Palmeiras, o Tundon, o Tatum, o D-Fly E a menina Sia Olha o mascote da mídia de Mujaru Cachando Cachando Cetor da mídia E a primeira larissa E a comitiva do Palmeiras Amém E a menina Sia Olha só Olha só Olha só É só Cachando 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 Arena Champions League Pepita, veneno Mas alguém a do palha gosta de muito rock todo Agora é veneno até debaixo da água do dia Muito rock todo É Pepita Veneno na parada Rock todo, 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 todo Cachando Tem que ter pressão, pressão, pressão Joelma, a esposa do DJ Boneco E a Rose do Rock, né, bonequinho? Terremoto De quem é isso aqui, ó! Bora mais uma! O Amaral, Raidek, Jaco Aceres, Alomaralzinho, o DJ Belly! O Amaral, Raidek, Jaco Aceres, Alomarzinho, o DJ Boneco O Amaral, Raidek, Jaco Aceres, Alomarzinho, o DJ Boneco 1, 2, 3 Olha os primos doideira da Rossi! O DJ Remix da Super Saúde! O Amaral, Raidek, Jaco Aceres, Alomarzinho, o DJ Boneco O Amaral, Raidek, Jaco Aceres, Alomarzinho, o DJ Boneco O Amaral, Raidek, Jaco Aceres, Alomarzinho, o DJ Boneco O Amaral, Raidek, Jaco Aceres, Alomarzinho, o DJ Boneco O Amaral, Raidek, Jaco Aceres, Alomar, 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 Raidek, Jaco Agora o engenheiro Pedro Agora o demildo E o Daniel Daniel É veneno, é veneno Santo Isabel Jundiai O homem correu, correu E vai, chegou O homem correu, correu Vamos lá, Pedrinho O homem correu, correu Aqui do ladinho É muita pressão, pressão Leste Ei, Diogo Não poderia Deixar ele ficar De animado, Diogo Eu não sei, meu Jundiai O Gorrani E o Diego E o Leite E de Benito Show E de Benito Show E de Benito Show E de Benito Show E de Ronaldo Marizinha Castanhal Bora, Bora Bora, Bora Vira Olha galera, tudo certo Viu? Sírio De Vila do Carbo Quem vai estar na área? Veneno na parada Conceição do Itá Veneno na parada Véspera do Sírio De Santo Isabel Lá no Juro Mesa Veneno na parada Toma, Toma, Toma E doida E doida E doida E doida É o Anderson Davalange Alto, Peças E galera da Arena Típios E doida Tá todo mundo Ali na área E doida E doida E doida Bora, meu garçom Bonhoquinha Agora é no dezoitão É no dezoitão É no dezoitão É no dezoitão Agora é no dezoitão É no dezoitão É no dezoitão É no dezoitão Júnior Santorini Joga essa mãozinha pra cima É veneno Doida Veneno Vá 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 Olha o baby Parceiro Meu parceiro baby Ele disse que vinha Já chegou Viu Vá 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 Reservação Vá 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 Uma chance Uma chance Quem toca? Caminhão veneno Eu fui te encontrar Caminhão veneno Eu fui me envenenar Caminhão veneno Eu fui te encontrar Caminhão veneno Eu fui me envenenar Fora bebê e transa, bebê e transa Explode, explode, explode esse bagulho Joga a mão pra cima, quero ver fazer barulho Explode, explode, explode esse bagulho Explode, explode, explode Terremoto VENENO Pastel do Rock Doi Do Reginaldo do Civic e Berselvaide Trocou meu nome Quando a gente fez amor No peito vazio ficou Fingi, não ouvi Não entendi Te amo e não quis aceitar Você nem ao menos tentou Com o seu E viu motos de Bujaru Sofri e senti Ao lado da Pepita envenenada Vamos chorar Com o tempo nós dois Não vou desistir Cuidado, viu? Obrigada Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém Só teu amor Você é meu também Superhot e baile Superhot e baile Nunca mais vai lembrar de ninguém Só teu amor Você é meu também Superhot e baile Superhot e baile O muito em breve E o do Samba E o Darlan E o Júlio dos Desbudados Agora o Gria Trouxe o meu nome Quando a gente fez amor No peito vazio ficou Ares são santos dos envenenados Eu me não quis aceitar O Ares é veneno na parada O Ares tentou Consertar o que fez Sofri e senti essa dor Mas não vou chorar No ofrendimento de Champions League Loja Fortaleza Sofia Se o meu do Donald G Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém Só teu amor Já me falaram que esse CD Vai ser uma explosão lá na carretilha J. Saudade E o pipoqueiro O J. Shunio Só teu amor Você é meu também Superhot e baile Superhot e baile Agora vejam só O Luan chegou Com o Davi e o Gustavo Gal E galera da Pitbull Agora vai sofrer na minha mão Provado o seu desprezo e solidão Com a poderosa Superbis de Viseu Paulo Henrique, Paulo Calado Ricardo Mixi, Nerd DJ Pegado, Leandro! Todo mundo tem o passado Me diz só qual foi o pecado Amor não fica bem A gira é assim O Gordo Valdecir Todo mundo tem O Tum Tum Tatu O Super DJ Fly E a menina da Igby Roda a cena de Santo Isabel Aqui com a gente Eu gosto de ti Sou louco por ti Nilson GDV Dá-lhe Nilcinho E aí ela era nisso do Isabel Curtindo a veneno 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 Vambora Renato Tu Tá de cara trancada E eu já sei o porquê Tu Mudou quando soube Quem havia isso Mas eu Sempre deixei bem claro Que eu sou meu amor Tu Deixa eu passar logo a agenda Pra galera aqui, ó Viu uma foto antiga Minas Segunda-feira, dia 29 de julho Vou começar logo antes, né Domingo 21 de julho O sírio da Vila do Carmo É Veneno na parada Aí dia 29 de julho Esta da pescaria em Conceição do Itaú Veneno na parada E que tantinha, viu Que só foi o pecado Aleijão de Deus Vai em Conceição do Itaú E que a parada Marcele Barros Um abraço Todo mundo tem o passado Deixa de apontar o culpado E só tu não vê o tanto Eu gosto de ti Sabe o que a Regiane Falam pra mim Ela falou assim Eu vou me apresentar a tua mãe Sei que ela vai te falar Com esse moço tem que ficar Ele é sempre Família Pidalou O Guelho Bujaru Um abraço Vou me apresentar Tudo doido O pai Ele também vai falar Bora, baby Esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Ele é certinho pra casa Olha o coração gelado, Marlon Um abraço pra você, obrigado Esse coração, meu irmão Dá-lhe, Marlon Bora, mãozinha O mãozinha é Veneno Oh, meu amor Faço tudo Eu faço tudo pra te ter Júlter, sai Qualquer distância Eu fui meu Jacarela, produção Do paredão Top Você é minha mãe Valeu Antes nada Agora é diferente Tudo mudou Tua mãe confiou E teu pai também Tantos na fila Com grana e bens BMW, Mercedes, bens Eu sou você Mas vou ter também Sou teu amado Teu namorado Teu menino Moro, Natan Chamado Por isso Eu vou me apresentar A tua mãe Sei que ela vai te falar Com esse moço Com esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar ao teu pai Ele também vai falar Com esse moço tem que ficar Ele é certinho pra casa Ele é certinho pra casa Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar Vai virar O Fábio Assunção Mora que é veneno Muita pressão Juni aí Virar Viu, 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 Viu Viu, Viu, Viu Viu, Viu, Viu Viu, Viu, Viu Mora, Viu, 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 Viu Viu, 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 Viu Viu, Viu, Viu Bora, Beto Mora, Beto Mora, Beto Mora, Beto E o Riquinho Não pode faltar também Tô com saudade De eles Rio, Viu Soprimos Coinderados A rocia Eu só tenho um recadinho pra mandar pro meu amigo Eu só tenho um recadinho pra mandar O que que é? Eu vou botar elas pra mamar Mas erro não marca a toca Depois eu chego emocionado E pede pra beijar na boca Foi na fita dos moleque Entrou em desespero Ele beijou naquela boca Ele é boca de pelo Ele é boca de pelo Boca de pelo, é? Não acredito Ah, mas eu não vou ficar por baixo Eu só tenho um recadinho pra mandar pra minha ex Eu só tenho um recadinho pra mandar Vambora, perna! A onda da amiguinha E tu me perdeu Agora ela tá sentando No que era teu Agora ela tá sentando E aí, mascote de Mujaru? Viajando o bairro novo da mídia Larissa comitiva do Palmeira De Nanga Pia Mio Sentando no que era teu Teu, teu, teu Joga a mãozinha, joga tudo Vá, não se vá Põe a mãozinha pra cima e grita Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É veneno, hein? Jundiaí Veneno na parada A novinha da favela O Ritmense aqui Olha o preto e a sua primeira estimadora Junto eu me escondei Lá do bar é tudo Sente aqui 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 É muita pressão, Bruninho Moraleozinho Olha o meu doutor, vem o advogado João Paulo E os caretas ali, alô João Esse é o advogado da Pemeno Olha o grandalhão Isaac DJ Ailton Ailton, naiquinho do pai do Top Gil Desire, DJ Moneco Pressão Isabelice, Jepinho Pop Domingo tem Paredo, Top E Passatimora, em Garaparu E Diego Sabe assovia, então segura aqui, Gugube E quem é do Paixão do Dá o Grito A galera do Clube do Rimo joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha e que eu quero ver Vai, vai, vai Olha, meu garçom, vou organizar a cerveja aqui na frente Pra galera lá do Poderoso Aredão Aguió O que que as mulheres disseram, Adler? Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã, tu acha que não tá Pode jogar a culpa pra cima de mim, viu? Não tá em nada, Hungria A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando aí, já viu, é rock doido A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando aí, já viu, é rock doido Rock doido De um lado tem o grandalhão Iago E do outro tem o pequeno Danielzinho A culpa foi do DJ Que tava tocando aí, já viu, é rock doido O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira Tatuagem cicatriz E muita grana na carteira Tatuagem cicatriz E muita grana na carteira Tatuagem cicatriz Muita grana na carteira Ela diga e fala, senhor Baby, alô Oi, meu Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Bora, Felipe Eu sou moço de torrar Eu sou moço de torrar Foi avistado, brother Eu sou moço de torrar 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 Eu só liguei pra te falar Parabéns, viu, Gilson Boca de beijo E galera da Topicard Tá de parabéns, viu, irmão? É desse jeito, né? É desse jeito, né? Eu vou tocar beijando Humildade é a chave de todos os erros Esquadrão 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 Joel Paulinho e o Belenê Saulo Agora Boca do Brasil, droga Vem que tu tá meu droga Boca do Brasil, droga Vem que tu tá meu droga Boca do Brasil, droga Vem que tu tá meu droga Vem que tu tá meu droga O que, rapaz, tá doido, hein? Vem que tu tá meu droga Me pegou o cujo amor Você me ensinou A ser que eu sou Você me ensinou Me fez o cujo amor Você me ensinou A ser que eu sou É dezembro em dois segundos Sábado tem veneno em Barcarena, viu, Gilson? Domingo acaba! BORA GRANDAGUEU GRANDAGUEU, GRANDAGUEU VÁ! Fiquem as vão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a d snapping E curtir esse bairro Só quero ver a d complexities e curtir esse bairro Elstal Fifada Bandida Show dar pra mim ser a Amiga da minha Malina ublicana A puta, puta, puta X A PUNTA PRA ELA! Joga! Olha o Ney, o Paulinho e a Alessandra! Olhando o Flávio e a Michele, galera da Vila do Corinthians! O Paulinho e a Alessandra! O Paulinho e a Alessandra! Ei, Daniel, como ela ficou? Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber... Antigamente, Zubévia era de lá, agora na Veneno Gilzinho é moleque doido! Meure! DJ Lohan que tá tocando! Eu vou sentar de perna aberta, revol... Uma xereca, vou te... Bora, Sergi! Por baixo, caralho! Foda! Foda, foda aqui! Foda, foda, foda aqui! Não te empolga porque é parada não, que... Ah, meu grau! Ah, meu grau! Ah, meu grau! Ah, meu grau! Um gola, Brunoinho! Ah, meu grau! Ah, meu grau! Ah, meu grau! Aspregui tem doida! Ah, meu grau! Aspregui tem doida! Ah, meu grau! Aspregui tem doida! Aspregui tem doida! Aspregui tem doida! Dizem boneco seguindo andar veneno! Doido em doido! Cara, para o americano, xungue aí, ele tá em dor! Ah, meu grau! Ah, meu grau! Ah, meu grau! É meu grau! Olha o garim 자quear a minha mãe do empresário periguista De Santo Isabel do Pará! Ah, meu grau! Tá rock doido! Muita pressão, é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão Aqui no rock doido é muita pressão Tem que ter muita pressão E esse é o novo movimento Segura! É veneno da parada, veneno! Bora lá, Chiburaguchi! Faz o bagulho! Mas a parada é o seguinte, ó Quem é que tem um amigo corno? Dá um grito bem alto aí Acho que tem pouco ainda, né? Só quem tem um amigo corno Coloca a mãozinha pra cima e dá um grito bem alto! Agora só quem tem aquele amigo que é baitola Que é viado, dá um grito! Eu acho que essa galera tá mentindo pra mim, viu, Bill? Agora eu vou fazer uma pergunta bem discreta Quem nunca levou um chifre Coloca a mãozinha pra cima, é! E se tiver alguém do Pai Sandu, dá um grito! E a galera do papo joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha E bate na palminha E bate, bate, bate Quem acredita agora que o clube do Remo vai destruir com o Pai Sandu Joga a mãozinha pra cima Joga essa mãozinha pra cima, pra cima Joga essa mãozinha pra cima E vem do batidão, do batidão, do batidão! Um, dois, três, vamos! É a Champions League na parada! Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador que aparelha cheio Vamos lá, Jaysandre! Mulher, eu sei que você quer dar com vergonha de dizer Mulher, eu sei que você quer dar com vergonha de dizer Colo, piru, colo, piru, colo Moriado! Colo, piru, colo, colo Como tá o baile? Palina Pela, sempre lotado Tudo sabadão eu tenho Jackson Bahia, amigo Sininho, é que tu vai ficar envenenado Quando tu vê o veneno Colo, tru, colo Sim, agora esse veneno Toma, 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 toma Bora, pedugas! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma É top guy e veneno, veneno e top guy! Hey DJ, a pressão vai começar Hey DJ, a pressão vai começar Hey DJ, a pressão vai começar Já começou! Hey DJ Romário, os óleos J.P. é tudo dois Chiracinha É a vida luga É tudo dois Moram, 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 moram Eu vim pra endoidar Júnior, está tudo doido Júnior, está tudo doido Júnior, está tudo doido Júnior, está tudo doido Já filha o pop e as suas mãos ao Gisele Cadê o Gil Design? Vem a me procurar Sempre dizia pra aquela filhada Do dia que nega em casa eu vou procurar na rua Sempre dizia pra aquela filhada Do dia que nega em casa eu vou procurar na rua Bora, mãozinha! Ei, Darlan Pode soltar a batida Pode soltar a batida O bagulho tá louco O DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pizza Chegou! Chegou o DJ Então toma, amiguinho Sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza Diz que nem o do paredão e a galera tá vindo no rabo Alô, bebida Veneno na parada Quando o DJ é bom Quando ele entra o som é dobrado Quando o DJ é bom Tem que ter o que, Adler? Entra o som é dobrado É pressupo a todo lado, é pressupo a todo lado Olha o rabozinho da like, o manézinho dos primos doideiros É pressupo a todo lado, é pressupo a todo lado É pressupo a todo lado A gente brigou Eu mandei ela embora O primeiro de acção Que bate saudade e a grita Júnior, Santorini Quintandinha E Transbernardes Casa do Tango Mais uma do Beto do Junior Negãozinho, Alô, Riguinho E aí, Júnior Santorini A música tá vendendo mais do que água mineral Vamos lá, viado Bora, bora, bora Detonando o vague mermo Vague mermo Joga tudo É o show de aí! Mix, mix! Yes! The rhythm, the rebel Without a pause, I'm lowering my level The hard drama, William Neville's Menomine Aniversário do Giro dos Metralhas A Trinta de Mar, Sorri, La Canto B Transvernadinha The music, it's time to play the lyrics Some say no to the album, the show But watch the sound, I made a year ago I ain't gonna wait no more No more On the mix Will somebody please tell the DJ to put the brass disc on? É sucesso pra dança demais Banda Tecnoizia Bora detonando, detonando, vai É mãozinha Vai vampira Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Bora Iago, meu grande Daniel Ai, 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 ai Ai, 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 ai Só pra quem gosta Vem! Nem o sol nem o mar Vou poder decifrar Meu amor me perdoe Eu vou pro Rubinho As promessas que eu fiz Todas elas em vão Toca o teu carinho pela A curtição A curtição, a curtição de estar E poder dançar Com o som que bate forte No estado do par Veneno O som já vai decolar Que comando é o Wesley Tigue de Jumar Tigue de Jumar Tigue de Jumar Ai, 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 ai Terremoto Veneno na parada Essa noite eu vou sair Vou dançar Me divertir Vou para um lugar Que tenha muita curtição E quando chegar Fim de semana Vou zoar Lá no mirim Eu vou estar Mas em breve Você não vai querer voltar Essa casa vai te encantar Nada aí O TUDE Júnior E aí Os bandas pra você dançar Atendimento sempre espécie Aqui na Veneno é o que é? Apenas e é que eu vou dançar Família Transmenardi é Apenas e são eventos Alô Bruninho Apenas e é 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 Lá é minha casa, viu meu irmão Amor, tudo o que eu quero agora É te dar um beijo Colar a minha boca na tua E te namorar Obrigado, Gordo Valdeci, Tuntu, Datu Subendo em Genfly, a Milena Ele que me rouba Se na lixo do Isabel Tá na veneno Amor, vem cá Quero ficar com você A noite é festa Vamos dançar pra valer Amor, vem cá Quero ficar com você A noite é festa Vamos dançar pra valer Uau Hum É que é Uau, ó Bebe seu tomo de sal E te nam Bora, Diogo, Hungria Jogão pro Spicex, viu Diego Gomes, olha do lado Eu pego o meu Adley, Natan, corre do bolo Galera O meu tampão Quem estava parado Começa logo a dançar A Tupica é todo Automotivo do parar E bate, né papai Pra lembrar, lembrar, lembrar Segura essa, baby E a noite é o senhor Veneno E a noite é o senhor E a noite é a pressão Bebida Vem pro meio do salão Finançar com emoção Com a galera Tabajara Mora no meu coração Vem pro meio do salão Finançar com emoção A veneno tá na área De longe Bora, mascote Buzanu Guajando Bairro da comitiva No Palmeiras De longe O Maramá e Itália De longe De longe De longe De longe De longe Tupinambá 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 Com o DJ Tinho DJ Toninho É a união Que fazem a força Pra vencer Tupinambá 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 Prepare-se que agora Você vai ver No caldeirão O sangue quente ferver Escute o som do treme Terra assim Bater de longe De longe Prepare-se que agora Você vai ver No caldeirão O sangue quente ferver Escute o som do treme Terra assim Bater de longe 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 É o treme Terra do Pará Tupinambá Chama um abraço Aqui pro parceiro Marlon Coração gerado Em avião Jovito Marquinhos Lá é agitado A pão Alô Meldo Da Transvernária Segura Arnaldo Comandando a tração DJ Adinaldo, tocando pra você É o DJ Adinaldo, fazendo você mexer DJ Adinaldo, faz você se balançar Comandando a tração, pitbull do Pará É o DJ Adinaldo, que conquista coração É o número um, que contagia a multidão É o DJ Adinaldo, que conquista o coração É o número um, que contagia a multidão Pra você que está me ouvindo, escute o que eu vou falar Adinaldo, é o DJ que contagia a multidão Bastido Humberto da Super Saúde Na gravação, no palco Os primos por ali Existeu o rei das vajas De Juniaí No palco ele detona na sua apresentação Seja na aparelhagem, na rádio, na gravação No palco ele detona na sua apresentação Essa é, essa é do DJ Adinaldo DJ Adinaldo, o tomador do pitbull Ok, let's do it Poeta, caixa praga Minha forma de dançar Meu jeito de ser feliz Muito amor no coração É tudo que eu sempre quis São carisma com a galera Faz queimar o coração É o DJ Adinaldo Comandando a graçao Mandando atração Mandando atração Mandando atração DJ Adinaldo Tocando pra você É o DJ Adinaldo Fazendo você mexer DJ Adinaldo Vai pros DJ Adir Que tal a senhora? Amor, meu coração Pede só pra te amar Ficar com você, meu Bora lá, RG Hoje acordei Querendo te Mostrando o tempo que tu era da banda Colabson Eu vou chorar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desdudar Quando eu chego perto de você O Ataíde gosta Não sei te falar Só sei que Fala, Ataíde Não quero ficar Eu quero te namorar Amor, meu coração E o Vanderlei Dali, fala Vanderlei Pra você, meu anjo Eu lembro, pai Deixa comigo Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar E jurei Que não ia lhe lembrar É impossível não pensar Mas não serei E tudo sabe a minha ratinha, meu irmão E te contar Os primos doideira E não me declarar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desdudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que Não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Sabe quando estou do seu ladinho Quero te fazer carinho Não consigo me controlar A paixão falar junto comigo Não sei ser mais teu amigo Vem correndo Vem me amar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e... Cadê o belete, bicho, hein? ...desdudar Quando eu chego... Já se puxou o belete, bicho? Você e... Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Eu quero te namorar Eu quero te namorar Eu quero te namorar O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar para o país Esperar a paz que me traz A ausência do teu ouro Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu parceiro Fabinho Saraiva Um abraço, Fabinho Meu amor Vambora, baby Xuxi Meu amor É pro Deus Meu amor Traz as asas do novo dia E me ensina a caminhar Olha quem tá aqui com a gente, Jeffinho E seu irmão Gil Desai E o DJ Boneco E sua beleza Diz que nem Jackson É veneno Veneno E meu amor E meu amor E meu amor E meu amor Diz que eu te amo Eu já dei prova em forma de book Quem olha pra mim Quem olha pra mim não vê maldade E as primeiras vezes Maldade sonora Já falei, vou falar de novo E daí se você é gostosa Elas não vierem Se você tá Que lá não me interessa E sabe por que Eu não Você faz gostoso E ainda põe leite condensado E sabe Sabe por que Você não me deixa É que eu misturo Casando o bairro novo O mascote de negativo Para batalhos Eu não apoio da mídia E aí, Nérgia Obrigado, meu irmão Vai me beijar Cê sabe E é bom Adler, adivinha quem é o reforço O principal do time do Laerte Lá da Champions Vai me beijar Pede eu faço Olha, Laerte Não tá botando fé Aqui à esquerda Que é poderoso Vai me beijar O Diego Sá É bom que os dois são grandão Banda 007 Que eu te amo Muita gente sabe Eu já dei prova Em forma de book Quem olha pra mim Não vê maldade Maldade Só na hora do Brasil E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que você não me deixa É que eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Alu Edinaldo, Alu Brinda E por que eu não te largo Um super abraço pra esse casal Que está hoje aqui vindo visitar A menina Se você não me desce Vai me beijar E brinda eu já posso batizar ele Alu Edinaldo, Alu Brinda Então vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Ele gostou Olha a bufetada, Edinaldo Esse é o batizar Edinaldo da Veneno Fica melhor, né, Breno? Bora, Jundiaí Veneno Acho que é pra quem tá apaixonado Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não me aliviou Posso fingir Estou bem Mas os seus olhos Não me escondem de ninguém Foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela É melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar Outra substituta E ela diga Me diz como é que passa Esquecer aquela diga Eu tento, tento, tento Mas não sai da minha cabeça Alô, Agilso Esquecer aquela diga Agilso, topinha Aquela diga Super abraço do Darlan Agilso, é uma parceria Que vai render bons frutos Viu? O topinha E veneno Veneno e topinha Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não me aliviou Posso fingir Estou bem Mas os seus olhos Alô, bebida Foi mal Mas o seu beijo Pebida Envenenada Desgraçada Tá agora A amiga dela É melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar Outra substituta Que aquela diga O Agilso já chegou A início da lã Me diz como é que passa Esquecer No meu aniversário Tem topinha E veneno Mais uma vez E o tento, tento, tento Mas não sai da minha cabeça Seja bem-vindo Viu? Seja bem-vindo Me diz como é que passa Esquecer aquela diga E aquela diga Aquela diga Aquela diga Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o... E Neto Lima Galvão Guedes Geraldo Preocupado É que agora Não acredito que é Sem você, não é que eu esteja a paixão Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você Não tem coisa melhor que essa guia Dormir de continha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatinhos já é Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, Jerry Smith, se vier, meu coração te espera Pega uma batida, Daniel! Mas se a Felipe tá fenomenal Desse jeitinho E não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado Tô achando, viu, Grão Daniel Daniel Que o Elison tá apaixonado, viu, meu irmão? É que agora eu só penso em você E se eu não me engano, os olhares estão direcionados ali para a pepina É, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Bora, Vanderlei! Me duvide com xinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatinhos já era Deus me livre, mas quem me dera Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo o que a gente fez É o Perno, meu parceiro Perni, a família Metrânia! Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo o que a gente fez Estou me acostumando com a minha verdade Lá vem mais uma, André! O que nos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca, quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida... O que nos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca, quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinais do amor Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar É uma redonda para... É Divina Pizza! Porque essa noite... É Arena Champions League É seu apontologia Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente A minha bebida bebe branca Vizinho Alô, meu recomba Alô, meu deputado tiririga Sou filho do mato Tenho outra moça O meu pai é vaqueiro Minha mão é graça Eu não sou doutor Nem tô topo engenheiro Não tenho... Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela estou... No oferecimento de S.S.T.E.K.E. Batalha, doutor Refrigeração A melhor do estado do Pará Eu não quero dinheiro Eu só quero dinheiro Se é o melhor Tá fechado com o quê? Eu só quero... Veneno Chama o metal pra suígar Vai, vai Ei, Diego E aí, Felipe? Ai, você é princesa Faz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Amaral Raí Até que já não se cuido Eu tenho uma moça Ai, é vaqueiro Minha mão é graça Já me falaram que o tiririga Tava em budo Esse final de semana Dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro É todo no meu peito Me disse o raqueiro Papai é doutor Vai, agora meu doutor Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Pra quem tá apaixonado, vá! Mas é Felipe! Acho que estou amando pela primeira vez Meu olho é tão vago Mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Amigas e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se amo Se amo Não sei Não sei Mas arrancou o meu Tem gente que gosta dessa moça É amor Que estampou o sorriso daqueles Mil, mil Para Vem ganhar Minha alma Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda a minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se amo Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não Eu me encontrei Quando encontrei Você e mim E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se é amor Não sei Saber Com o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei E quem não tem hora Para chegar em casa Dá um grito bem alto Eu não tenho